Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, disco de arado, vou fazer um arroz agora no arado aprendi isso agora uns dois meses atrás, três meses atrás em Ribeirão Preto, uma delícia gente vamos lá, agora sai aqui gente, sai o banquinho, o cenário aqui vai mudar até agora eu estava fazendo o banquinho, está no canal Zé Maria Lima e agora vamos forrar a mesa que nós vamos começar o nosso arroz de arado, ok, vamos lá olha só, aqui eu tenho a carne seca já dessalinada, tem o bacon cortado em cubo tem ali a calabresa em cubo, tem aqui a cebola cortada aqui, legal e tem aqui um pouquinho de frango, falta tomate aqui nós temos o disco, que eu mesmo preparei o vídeo dele arrumando, faz esse disco, está no canal Zé Maria Lima, ok olha só o arroz soltinho, o arroz já está frio, legal, ele arrumou cenoura aqui tem o coentro, né, e aqui é o tomate, vamos lá é só isso aqui para o almoço de hoje, o arroz no arado olha só o banquinho que eu fiz, que lindo, né olha só, agora que eu vou fazer aqui os gravetinhos igual no norte para poder fazer a linha, repare que minha mão está aqui em cima e a facinha está aqui embaixo, certo, aí ó, fazer as lenhazinhas vamos lá, acendeu o fogo, vamos lá, acendeu o fogo gente, eu fui na feira, olha só, olha que milho lindo, bem rosadinho, hein tudo pronto, o fogo aquecendo aqui o tacho, meu disco de arado e vamos lá, para nós começar, está querendo engaruar, gente mas vamos que vamos olha só, a colherzão já está bem quente aqui, ó, então vamos começar aqui pelo nosso bacon não precisa óleo, gente só o bacon já vai ficar legal, né ó, ele já unta o tacho isso aqui é muito forte, isso aqui é é para muitos anos, viu vou aquecer aqui o fogo mais lenha, ó, mais lenhazinha, ó aquecer mais um pouquinho, vou fechar aqui a chaminé vou fechar aqui o abafador que é para o o fogo subir que você fecha lá, o fogo sobe se você abrir o vento o ar chupa o fogo e o fogo vai lá para o fundo ó e vamos que vamos aqui, ó aler o banquinho aqui porque descansar um pouco, né ó, maravilha, gente tá legal, hein coloquei o bacon primeiro, sabe, e vamos lá aí, ó eu acho tá ficando quase no ponto, ó, olha o monte de óleo, ó que já saiu, certo, então vai quitando aqui, ó legalzinho, ó aqui, ó, nós temos aqui umas panquecas aqui, ó depois eu mostro para vocês aí, ó aqui a minha sogra que está fazendo e trouxe para cá olha só, as panquecas aí, ó legal, ó essa com queijo tem um monte de coisa aí dentro, hein tá boa, hein agora aqui, ó agora aqui, ó tá fritinho já, ó ó, então vou tirar aqui para cá para o lado ok foi assim que o rapaz ó e aqui agora eu vou pôr a calabresa foguinho baixo para não queimar muito ou, ó foguinho baixo para não queimar olha a horta aí, como está bonitinho aí, ó choveu, gente maravilha, né aqui já fritou legal, ó então eu vou tirar para o lado aqui, ó a calabresa é rapidinha que chega do ponto maravilha, aí, ó então agora aqui eu vou vir com o meu frango, ó o frango também já está pré-quisito, hein ó frango também já está pré-quisito, né aqui, ó frango aqui, ó frango também já está pré-quisito, né rapaz, isso aqui é uma maravilha quando eu fui em Ribeirão Preto que eu vi isso aqui, eu fiquei apaixonado eu tenho um terreno em Ribeirão Preto no canal Zé Maria Lima tem uns vídeos lá do terreno lá comprei um terreno lá em 180 parcelas, gente olha só, o cano está quase pronto, legal agora faz só a carne olha só, por que que é frito um por um? porque o bacon demora mais e a unisolta o óleo a calabresa, ela é bem mais rápida para fritar, o frango já é um pouco mais difícil ok, então é assim a gente tem que pôr por etapas por último, a gente põe a carne a carne já está pré-cozida desalinada, certo então, aqui, ó porque o bacon, ó ele solta a gordura e automaticamente a gente vai no bacon, gente pô, vai na gordura do bacon fritando o restante olha o frango como está diminuindo aí lembrando, não pode fritar muito porque depois vamos reunir tudo e fritar mais um pouquinho, tá bom? o frango já está bom então vamos puxar ele para cá o frango já está legal e vamos para a carne aqui, ó a carne, não sei se eu exagerei, gente mas bastante carne, hein? aqui é a carne seca carne de sol isso é uma delícia, gente na realidade, isso aqui é o principal, né? olha só que maravilha está ficando isso aqui, hein? ó quase pronta a carne olha só, a carne está no ponto legal então aqui eu vou tirar para cá que agora eu vou tirar o óleo esse óleo aqui eu vou tirar todo ele, ó a colher para tirar o óleo só para lá é só para ver é só para ver como é que está aí é, deixa eu ver o que você fala agora volta tudo, sabe? volta tudo aqui, ó olha só olha só que legal maravilha agora eu vou pôr o tomate, ó agora eu vou pôr a cebola tô pôr um pouquinho a cebola mas se já pôr mais vai pôr vou pôr um pouquinho vou pôr um pouquinho a cebola aqui, ó ela tá quando a cebola amolecer aí nós vamos pôr o arroz e eu vou pôr também cenoura olha só vê que a tomate já virou um molho e sumiu o tomate, né? então agora mais uma aqui, gente com um pouco de de cenoura eu gosto muito de cenoura então aqui já tá preparado aqui agora que nós vamos vir com arroz olha que maravilha de arroz aqui, ó esse arroz aqui tá maravilhoso bem soltinho olha isso eita maravilha, hein? eita 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 Agora ó, legalzinho ó, então aqui vai vir o coelho aqui ó, o cheiro verde aqui ó, e está finalizado. Olha só aqui ó, olha só, aqui agora eu vou empurrar o fogo lá para frente ó, e vai ficar só aqui ó. Então, esse aqui é o prato de hoje gente, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, ajuda o canal aí a crescer gente, e dica para os parentes, vamos compartilhar esses vídeos do canal Robos do Zé, para começar o canal crescer, tá bom? Fui! Tchau, tchau!